Você sabia que até o final de 2020 a previsão é de que 85% das interações das pessoas serão com robôs? Olá, seja bem-vindo para mais um Índigo Jam, nosso bate-papo virtual sobre gestão e liderança para um novo mundo. Eu sou Camila Pires, fundadora da Rede Índigo, e hoje vamos falar sobre uma questão que parece futurista, mas que é um desafio que já está batendo a porta dos líderes há bastante tempo, que é a convivência dos profissionais com os robôs no ambiente de trabalho. Talvez você se lembre de um burburinho de 2016 sobre um relatório do Fórum Econômico Mundial que sinalizava que 5 milhões de empregos seriam extintos até 2020. Isso foi bastante discutido na imprensa e nas redes sociais na época. Essa informação que eu mencionei no início de que 85% das interações das pessoas serão com robôs em 2020 é de um estudo recente do Gartner Group. E calma que isso pode ser melhor do que parece. Até 2019, o Gartner espera uma demanda de emprego crescente para as áreas de saúde e educação, por exemplo. Eu destaquei três previsões desse estudo para a gente analisar juntos. Em 2022, um em cada cinco trabalhadores envolvidos em tarefas não rotineiras dependerá de inteligência artificial para realizar um trabalho. Em 2021, a inclusão de inteligência artificial no negócio gerará 2,9 trilhões de dólares em valor comercial e recuperará 6,2 bilhões de horas de produtividade do trabalhador. E o ano de 2020 vai ser um ponto de virada, segundo o relatório, porque o Gartner Group prevê que serão gerados entre 2020 e 2025 2 milhões de novos postos de trabalho. Ou seja, mesmo que nos próximos dois anos muitos empregos sejam extintos por conta dessa transformação tecnológica, a partir de 2020 essa balança volta a ser favorável, porque novos empregos também serão criados. Basta se lembrar que nem tantos anos atrás assim era um diferencial ter um curso de datilografia, lembra? Tudo que é novo e disruptivo gera ansiedade e medo de sair da zona de conforto. Mas os profissionais, que se mantiverem abertos aos novos aprendizados e com iniciativa para pensar em novas formas para realizar as tarefas e se posicionarem como agentes de transformação organizacional, não precisam se preocupar com o futuro. Vejam essa frase do presidente do Gartner Group. Infelizmente, as advertências mais calamitosas de perda de emprego confundem a inteligência artificial com a automação, que ofusca o maior benefício da inteligência artificial, que é o incremento gerado pela combinação entre inteligência humana e artificial em que ambos se complementam. É importante estar atento que a chegada da inteligência artificial não vai substituir completamente o capital humano. Mas nós, profissionais, precisaremos com a nossa inteligência humana, que tem o diferencial da criatividade, pensar em novas formas de incluir mais esse benefício da tecnologia nas nossas vidas. No contexto da Quarta Revolução Industrial, as bases da mudança são a multidisciplinariedade, a interdependência e a convergência. Os carros autônomos já começaram a chegar às ruas. A própria Uber vai oferecer serviços de transporte sem motoristas de carne e osso. Em vez de pensarmos, ah, mas o que vai ser dos motoristas profissionais, Camila? O emprego de motorista está ameaçado. Podemos pensar, nossa, quantos novos empregos vão surgir a partir disso? Desde serviços que podem ser oferecidos dentro do carro para quem precisa percorrer trajetos mais longos e agora não vai mais precisar prestar atenção no trânsito, até novos designs de veículos que possibilitem uma melhor interação entre os passageiros, além de aplicativos, acessórios, sem falar que serão abertas novas vagas nas indústrias de automóveis para quem vai pesquisar, desenvolver e produzir esses novos carros. Claro, tudo o que envolve também logística, programação do software de inteligência artificial, análise de dados para inteligência de negócios, segurança da informação e também dos passageiros mesmo, engenharia de tráfego, machine learning e até novos modelos de negócios que podem estar mais baseados no deslocamento do que na posse do veículo. Agora, você já imaginou que desafios que você vai ter como líder e gestor? Quais são as competências que a sua organização vai precisar desenvolver? Em quanto tempo? Quais são os perfis profissionais que você vai precisar ter na sua equipe? Onde encontrar as pessoas certas, já que essas são competências ainda escassas no mercado? O seu programa de treinamento e desenvolvimento está atualizado? Como criar uma cultura organizacional adaptada a essas mudanças? Essas e outras questões nós abordamos na Rede Índigo, tanto presencialmente com os nossos clientes, quanto por meio de conteúdos que produzimos gratuitamente, e enviamos por e-mail e também no nosso portal de cursos online. Se você quiser receber esses conteúdos em forma de textos, vídeos e infográficos e também aulas gratuitas, periodicamente no seu e-mail, é só você se inscrever no link que eu vou deixar na descrição ou então diretamente no site redeindigo.com.br. Para fechar o episódio de hoje, eu vou deixar com você uma reflexão. O futuro é cheio de oportunidades para quem está disposto a sair da sua zona de conforto e aprender constantemente. E se você gostou desse vídeo, me responde clicando em gostei e vai ser um prazer ter você neste grupo seleto de profissionais com quem compartilhamos conteúdos atualizados semanalmente. Até a próxima!